Aproveitando que Bianca Palito, porque não é mais baleia, é Bianca Palito, deu uma saídinha. Vamos ver os nenenzinhos? Aqui, ó. Vamos lá. Olha, esse aqui parece mijãozinho. Mijãozinho. O que mais? Este aqui é malhadinho, parece chupetinha. Ok. Este aqui é um mijão marrom. Ó, já veio ver o que acontece com os filhos, né, Bianca? Ô, meu Deus. Só deu pra ver três, gente. Ela já foi cuidar dos nenenzinhos. Eu tô querendo trocar esses paninhos dela, colocar uns limpos, mas sem condições, gente. Ela volta, não deixa. Aqui, ó. Pra vocês verem, tá vendo? Este aqui bem branquinho. Tá vendo? Pois é, a nossa mingau nasceu assim, totalmente branca. Totalmente branquinha. Olha as garrinhas dela. Vocês aguentam? Olha, meu Deus. Nossa, que grito alto, mamãe. Então, e aí, com o tempo, com o passar do tempo, que a mingau foi ficando, foi escurecendo e ficando igual a mãe. Pois é. Este aqui dormiu. Dormiu longe da mamãe. Estão muito gostosos, gente. Muito. Tem mais um branquinho. Cadê o outro branquinho? Deixa eu ver este aqui. Este aqui não é branquinho, mas é marronzinho. Igual este aqui. Igualzinho. Ih, senhorão. É, muito pequenininho. Não dá pra ver. Ó, ó. E vocês aguentam uma coisa dela? Ele parece um tigrinho, gente. Calma, Bibi. Calma. Aqui o outro branco. Achei. Achei o outro branquinho. Este aqui, com certeza, vai ficar com carinha assim, a mesa. Igual da mãe. Olha. Chara, neném. Oh, coisa mais gostosa. Olha, tem vários tigrinhos. Olha. Este aqui, ele é listradinho, igual mijão, mas manchadinho, igual chupeta. Tem umas manchinhas brancas. Ai, meu Deus. Eu não aguento. Olha. Ai, como minha. Que gostoso. Todos muito fortes, gente. Eu estava realmente muito preocupada. Vai lá pra tetinha da mamãe, vai. Eu estava muito preocupada porque a primeira cria da Bianca, ela teve quatro. E um morreu na primeira noite. Nasceu e algumas horas depois morreu. Então, com sete bebês, eu achei que eu não estava achando que fossem sobreviver todos, não. Ó, esse aqui dormindo fora. Vamos ver, vamos ver. Ei. Oi, neném. Oh, meu Deus. Olha, parece um tigre. Uma onça. Oh, coisa mais gostosa. Calma. Vai lá pra teta da mamãe. Esse aqui é outro que está fora, está dormindo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gente, esses bebês estão lindos demais. Ó. Nem reclama. Esse aqui é bonzinho. Esse aqui é de boa. Não reclama. Oh, coisica mais gostosa. Agora reclamou. Vai lá pra tetinha da mamãe, vai. Oh, Bianquinha. Você é uma super mãe. Uau. Conhecendo os gatinhos mais de perto. Então tá, né, gente? Então, muito bem. Obrigada. Muito bem. Né, Bianca? Eu vou fechar aqui a sua caixinha pra ficar bem quentinho pros seus bebês, tá bom, amor? Então tá. Parabéns, mamãe. Olha aqui, Bianca. Quer saber de nós nada? Olha aqui. Aê, lindos.